Mestre, a morte chegou e o seu filho levou, não sei o que fazer. Mestre, a notícia abalou, coração se calou, então só eu fiquei. A multidão acalmava aquela pobre mulher, por ali passava o homem de Nazaré, pra glória de Deus. A multidão abalou, 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 abalou. Quando ele chega, o lugar estremece, quando ele manda, a demônio obedece. Quando ele fala, qualquer um se cala pra te escutar. Quando ele fala, falou, tá falado, detesto o pecador, mas detesto o pecado. Entrou na igreja, venceu a peleje, é leão de Judá. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. O fogo pega no vazio, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. O fogo pega no vazio, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. O fogo pega no vazio, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. É mistério, é mistério, mistério de Jeová. Tem um rolo de mistério, querendo desenrolar. Passa espada no diabo, pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, Satanás tá derrotado. Tá derrotado, Satanás tá derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás tá derrotado. É hoje, é hoje, que o inferno vai abalar. É hoje, é hoje. A vitória Jesus te dará. Sai, Satanás, que você não tem poder. Em nome de Jesus, nós já vencemos você. Aquele muro que tu fizesse pra mim. Jesus Cristo foi na frente, com espada e derrubou. Aquele muro que tu fizesse pra mim. Jesus Cristo foi na frente, com espada e derrubou. Sai, Satanás, que você não tem poder. Em nome de Jesus, nós já vencemos você. Aquele muro que tu fizesse pra mim. Jesus Cristo foi na frente, com espada e derrubou. Aquele muro que tu fizesse pra mim. Jesus Cristo foi na frente, com espada e derrubou. Eita, vamos encerrar aqui com esse louvor lindo.